Vamos cantar parabéns para quem está ficando mais experiente nesta terça-feira chuvosa, mas dá para cantar parabéns e comer bolo. Bolo para Taimara Pereira. Felicidades para você, Taimara. Felicidades também para o Moisés Rodrigues, que hoje inaugura Idade Nova. Vamos cantar parabéns para o Luiz, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns para você, Luiz. A Roberta também inaugura Idade Nova hoje, lá da Clínica Odonto Quality. Parabéns para você, Roberta. Parabéns para a comunicadora Karina Peixoto da Silva. Muitas felicidades para você, Karina. Deus abençoe grandemente. São estes os aniversariantes.